É uma forma eficiente de você medir o desempenho dos teus colaboradores. Então veja bem, o que é exatamente o desempenho de um colaborador? Vamos tentar clarificar um pouquinho. Vou te falar o que é no dia a dia e o que deveria ser, tá? No dia a dia, o que é? É eu contratar a pessoa para ela fazer tarefas, para ela cumprir determinado tempo de horas comigo. Essa é a relação normal que a maioria dos empresários fazem. Cara, eu vou te contratar para você atender cliente. Eu vou te contratar para você fazer vendas. Eu vou te contratar para você conferir o estoque, colocar na planilha, repor a prateleira. Isso é o que as pessoas fazem. Contrato as pessoas para fazer tarefa, ok? Isso é a relação normal. Qual relação deveria ser numa contratação? Contrato as pessoas para me entregar determinado resultado. Veja bem, isso é desempenho, entregar determinado resultado. O que é resultado, Campa? É coisas que têm que acontecer. Então em vez de eu trazer, contratar alguém, cara, vou contratar você para você ficar aqui na frente, esperando o cliente chegar e atender o cliente? Não, cara. Eu vou contratar você para você converter cada um, pelo menos x% daqueles clientes que entrarem na empresa, você converter numa venda. x%, 30%, 40%. Isto é resultado. Isto é resultado. Então vou contratar você, em vez de estar lá conferindo o estoque, repondo prateleira, eu vou contratar você para que as prateleiras tenham o mínimo x desse item, y daquele, z daquele. Isto é resultado. E sempre que eu falar em resultado, tem que ser algo que eu possa medir. Aí entra algo que é extremamente importante na vida daquele empresário que não é um apagador de incêndio. Naquele empresário que não tem uma empresa que depende dele para tudo. Naquele empresário que tem uma empresa que dá lucro de verdade. Tem algo que tem que estar o tempo inteiro no radar dele. Que são os indicadores. O que são indicadores? Quando você dirige o teu carro, você não acha que você está a 80, 100 km por hora. Ah, eu acho que estou a 60, acho que estou a 70. Você acha isso? Você não acha? Quando você quer saber a sua velocidade, você baixa a cabeça e olha para o painel. Você olha para um cara chamado velocímetro. O velocímetro é um indicador. Ele te indica a velocidade. Você também não acha que está acabando o combustível do teu carro. Você olha para o mostrador de combustível e você vê quanto de combustível tem. Aquilo é um indicador. Você não acha qual é as rotações que o motor está. Você olha e você vê o quanto a giro. Isto são indicadores. Percebe? Percebe? Então não tem dúvida. Não tem você discutir com o caroneiro assim. Não, eu acho que a gente está a 80. Não, eu acho que a gente está a 100. Não, vocês olham. Enquanto a gente está, você olha ali e diz a gente está a tanto. Isto é um indicador. Então o empresário, todo empresário, lá no Empreendedor Líder, inclusive, lá no Módulo 5, eu me ensino um negócio chamado Painel do General. Assim como o teu carro tem um painel com vários indicadores, você tem que ter o teu painel que vai mostrar vários indicadores do que está acontecendo e do que não está acontecendo, do que deveria estar acontecendo na tua empresa. E é assim que você começa a perceber se o teu colaborador está te dando o resultado ou não. Se o desempenho dele está ok ou não. Porque o que acontece? Esta relação de contratação é baseada nisso. Você paga um valor X para a pessoa. Esse é o jeito certo. Você paga um valor X para a pessoa em troca de um resultado que deve acontecer. Então essa relação tem que ser equilibrada. Perceba o seguinte. Se você chegar dia 5, se contratou um colaborador e você contratou esse cara para ele... Vou pegar esse repositor, tá? Esse repositor que ele tem a responsabilidade, o resultado esperado de manter X desse produto na prateleira, Y desse, Z desse. Essa é a responsabilidade. A responsabilidade também é os mais antigos na frente, os mais novos lá atrás na prateleira. Exemplo, tá? Você pode pensar isso para qualquer outra contratação que você faz. Quando você contrata esse cara para esse resultado, você paga um valor para ele. Você paga, digamos, 2.500 de salário. Se você chegar dia 5, pagar esses 2.500 e ele está entregando esse resultado, essa relação está equilibrada. É uma relação justa. Você está fazendo jus aquilo que ele está entregando para você. Se está faltando a mercadoria, o produto X faltou. O produto Z está o mais antigo lá para trás, o mais novo na frente e está vencendo por causa disso. Se aconteceu isso, a relação está desequilibrada. Você está pagando para uma pessoa em troca de um resultado que não está acontecendo. Saca a diferença? Então, se não está acontecendo esse resultado, qual que é o teu papel como empresária, como empresário, como líder do teu negócio? O teu papel é corrigir a rota para que isso aconteça. É ajustar. O que está acontecendo? Cara, eu não fui claro com essa pessoa. Eu não treinei essa pessoa. O processo que ele tem de fazer isso. A rotina de resultado dele não está clara. O que está acontecendo? Ou talvez eu contratei a pessoa errada para fazer isso. O que pode acontecer? Você pode ter contratado a pessoa errada. Então, o teu papel é ajustar isso, tá? Aonde que falha, geralmente? Digamos que você contrata o cara e diga exatamente isso. Cara, eu espero que você se dedique para caramba, que você traga muitos resultados, que você atraia mais clientes, que você venda, que você seja o cara nas vendas, que você bata as metas. Isso que eu espero de você, tá bom? Aí dá aquela pilhada no vendedor. Cara, você é show, você é maravilha, você é incrível, você vai arrebentar a boca do balão. Eu sei que você vai se dedicar, eu sei que você vai se empenhar, eu sei que você vai melhorar os resultados, você vai melhorar os números. É isso que você fala quando você contrata um vendedor. Joia. E aí esse cara vai lá pra campo, e o cara realmente é uma máquina, o cara corre que nem um louco, liga pra Deus todo mundo, vai atrás de cliente, fecha negócio, chega ao final do mês e diz assim, cara, tá ruim tuas vendas, tá ruim, não tá bom, eu esperava mais, eu esperava que acontecesse mais coisas aqui. Aí ele diz, mas cara, meu Deus, você viu tudo que eu corri, você viu tudo que eu liguei, você viu que eu fui atrás, você vê que eu trouxe umas vendas aqui, bicho, eu sei, mas tá longe do ideal. Então assim, se empenhar, se dedicar, melhorar os resultados, não é um indicador, não é uma meta palpável. É a mesma coisa que eu te perguntar assim, aquela logo ali, do café com o campo, ela é bonita ou é feia? Alguns vão dizer que é bonita, outros vão dizer que é feia, não é palpável. Agora se eu perguntar assim, ó, o fundo é branco? Duvido que alguém vai discordar que o fundo é branco. Ela é laranja? Tem uns tons ali meio avermelhado? Não vai discordar. Por quê? Porque é algo que dá pra medir, é algo que dá pra conferir e tirar a prova dos nove. Então aqui, ó, por exemplo, venda 100 mil. Opa, já começo o teu indicador. Eu já começo a saber, cara, se eu quero que o vendedor venda 100 mil reais, opa, já consigo avaliar, tá bom ou tá ruim. Mas eu posso espremer um pouquinho mais isso. Eu posso, por exemplo, colocar assim, cara, além de vender 100 mil reais, eu quero que teu ticket médio seja de 1.500 reais. Eu também quero que a taxa de conversão seja de 30%, ou seja, a cada 10 pessoas que você converse, você fecha o negócio com 3 pessoas. Conversou com 10, fechou o negócio com 3. Isso é taxa de conversão. Então se começa a entender que a gente começa a avaliar, começa a ter parâmetros pra medir o desempenho, por exemplo, outra coisa que eu posso olhar em vendas, cara, a tua taxa de devolução tem que ser no máximo de 5%. Porque senão, se eu só vou cobrar um resultado de vendas, esse cara vai forçar a venda, vai cavocar negócios lá e quando vê, as pessoas vão estar desistindo do negócio. Então não resolve o meu problema. Mas aí o vendedor vai dizer, mas cara, eu fiz o meu papel, eu fiz a minha parte. Saca? Então isto é uma métrica de você deixar claro pras pessoas. Então pra que você possa deixar claro pra alguém, pra que você possa deixar claro pra um colaborador o que você quer dele, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar claro pra você como que você vai medir, como é que vai ser o teu painel, qual vai ser o teu velocímetro lá, o teu marcador de combustível pra você olhar se a pessoa tá tendo um resultado ou não. você consegue sacar essa diferença? Você consegue perceber a diferença que é avaliar empíricamente uma pessoa e avaliar com métrica, avaliar com indicadores? Conta aí pra mim se você consegue perceber. Quero deixar pra você o meu forte abraço e o desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau!